Os aeronautas entraram no quarto dia de paralisação nos principais aeroportos do país, mas as empresas aéreas precisam prestar assistências aos passageiros prejudicados. A movimentação no aeroporto de Brasília no terceiro dia de paralisação esteve tranquila. Para evitar problemas, teve passageiro que saiu de casa bem mais cedo. Outros estavam monitorando a situação. Eu estou desde ontem bem preocupada, mas a princípio meu voo está confirmado, não teve nenhuma alteração não. Pilotos e comissários de voo decidiram paralisar as atividades duas horas por dia, das seis às oito da manhã, reivindicando reajuste salarial de 10,9%. A greve afeta os aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza. Em caso de atrasos e cancelamentos, as empresas aéreas devem informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção no serviço. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados. A partir de uma hora de atraso, a companhia aérea deve fornecer serviços de comunicação, como internet e telefone. Com duas horas de atraso, alimentação. A partir de quatro horas, hospedagem em caso de pernoite no aeroporto e transporte de ida e volta. Em atrasos superiores a quatro horas, o passageiro também pode pedir o reembolso integral da passagem. A recomendação é que o passageiro procure primeiro os guichês das companhias aéreas no aeroporto. Caso ele não fique satisfeito com a solução oferecida, ele pode registrar uma reclamação no site consumidor.gov do governo federal. Ou ainda procurar os serviços de atendimento ao consumidor, como o PROCON. O consumidor deve guardar o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso ou cancelamento com refeições, hospedagem e transporte.